Mais de 7 milhões de brasileiros estão trabalhando em casa. Acompanhe os detalhes da informação com o Samidana. 2020 fica marcado para o mundo do trabalho como o ano do home office. Devido às medidas de isolamento, o trabalho remoto foi adotado à força por trabalhadores no mundo todo como forma de evitar o contágio pelo coronavírus. No auge, em março, 17%, algo como um em cada seis brasileiros, trabalharam de casa, segundo apontaram na época os dados de monitoramento do mercado. Desde então, com a reabertura da economia, esse percentual vem caindo. Em outubro, 9,6% das pessoas estavam trabalhando em home office. São 7,6 milhões de pessoas, segundo os dados do IPEA, Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, com base na PNAD-COVID, pesquisa do IBGE sobre a economia na pandemia. Atualmente, formam uma espécie de elite do mundo do trabalho. Sendo pouco, menos de 10%, ficam com 18,5% da massa de salários. Ou 33,1 bilhões do todo, que forma 181 bilhões de reais. Existe uma concentração geográfica ainda maior. São Paulo concentrava mais de 39% dos salários em outubro, enquanto o Rio de Janeiro, 15%. 5,6% no Paraná. Junto, os três estados detinham quase 60% da renda de quem fez home office. Já por setores, o que mais emprega pessoas em home office é o de serviços, seguido do serviço público. Enquanto a escolaridade, três em cada quatro trabalhadores em home office, em outubro, tinham curso superior. Esses números podem sugerir que só um grupo de privilegiados fez home office. Mas não é bem assim. No auge das medidas de isolamento, registrou quase 14 milhões de pessoas trabalhando de casa no Brasil. Além disso, o home office foi adotado em 46% das empresas. O que 2020 tem demonstrado é que vários trabalhos com uso da tecnologia podem, sim, ser feitos de casa, com, às vezes, até aumento da produtividade. O próprio IPEA estima que 25% das atividades na economia brasileira podem ser feitas remotamente. A próxima etapa dessa mudança, trazida pelo home office, poderá ser arranjos permanentes de trabalho mais flexíveis, com ganhos para empresas e trabalhadores. Agora, quando for controlada a pandemia, a gente vai ver o quanto ficou enraigada na sociedade esse hábito, que pode, sim, ser saudável.